Gente, ela tá batendo na filha dela! O quê? Ela tá batendo na filha dela! Bate nela, quietinha! Ela tá batendo na filha dela! A gente deve ajudar a filha! A gente deve ajudar! O que a gente vai fazer? Calma, calma! Gente, ela tá enrolando ela! Ela tá enrolando ela! Fala abaixo, Alequina! A menina sem nome é a vilã mais alta que existe! Ela é mais alta que o It! É, eu tenho medo dela! Fê! Ela tá machucando a filha dela lá! Ela tá tentando se defender! Ela tá batendo na filha dela! Galera! Gente, conta quem tem uma filha e tá aqui no canal! A menina sem nome! Gente, a menina sem nome tem uma filha! E ela tá aqui no condomínio! E detalhe, ela é igualzinha a cara da mãe dela! Ela é idêntica! Ela é tipo, ela numa miniatura pequenininha! Ela é uma miniatura da filha dela! Desse tamanho aqui! Um pouquinho menor! Gente, não dá muito medo! Não, só que você percebeu que ela é a cara da mãe dela! Versão miniatura! E ela tem uns pompom na cabeça! Ela é muito esquisita, Fê! Galera, antes de começar o vídeo, deixem o like! Se inscrevam no canal e comentem a hashtag Filha da menina sem nome! E outra coisa, se a menina sem nome não tem nome, a filha dela também não tem nome! É menininha sem nome! Então é bebê sem nome? Ou menina sem nome? Ela não é bebê! Criança sem nome! É não! Filha da menina sem nome! Eu não sei o nome dela! Olha, muitos de vocês comentaram no vídeo passado falando que vocês acham que ela é malvada! E eu também acho que ela é do mal sim! Eu também acho! Eu acho que ela é malvada! Gente, já pensou se essas miniaturas de vilões se juntam e atacam a gente? Tá! O meu medo é ela vir atrás da Sophie, a bebê Arlequina! Nada! Minha filha não! Agora que eu encontrei ela! Não, 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 não! Ela tá protegida no esconderijo, né? Eu vou protegir ela até a minha vida! É a nossa filhinha, gente! Ela sumiu por três anos! Tá! Nossa filha! Que gritaria é essa? Depois que ela apareceu! O condomínio tá muito estranho! Parece que todos os super vilões estão se reunindo pra atacar aqui! A noite tá muito escuro! Gente, os mini vilões estão escondidos no esconderijo hoje! Vamos por aqui de novo! Cuidado só que isso aqui espessa! Os mini vilões estão escondidos! Porque eu fiquei com medo deles darem de cara com a filha da menina sem nome! Porque afinal ela deve ser bem perigosa, igual a mãe dela! Com certeza! Ela não... Pera! Não tá ali não! Eu acho que eu tô com medo! Por que você veio atrás dela? Então foi nesses passos! Foi pra lá! Eu tava com medo do café da tarde! E café da tarde, Alequina? Tá super escuro! Ah, gente! Eu tô com fome de novo, né? Ah, você vê que eu também tô! Pera! Eu acho que é uma armadilha! Que devem estar atrás da gente! Vem! Olha! Ela tava aqui, ó! Nessa casa, ó! Ah, não! A Alequina vai entrar ali! Vai lá, Alequina! Ó, de casa! Não, mas não chega assim, né? E se ela estiver aí? Se tiver uma aranha aí? Clarinha! Menina sem nome! Criança sem nome! Ai, eu desliguei o flash! Pera! Aí! Não! Criança sem nome! Oi! Gente, tá tudo riscado! O que elas estavam fazendo aqui dentro? Gente, eu casei aqui na frente! O que fizeram com a minha casa? Será que elas estão lá fora? Vem, olha! Sei que tá muito estranho! Será que elas não estão aqui, ó? Tá tendo festa lá! Eles não devem saber que a menina sem nome tá solta! E se ela começa a atacar as pessoas aqui do prédio? Esse é meu medo! Tem que proteger as crianças! A gente tem que evacuar o prédio, Fê! Evacua o prédio! Evacua o prédio! A gente tem que achar ela! Vem, rápido, rápido, rápido! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Calma! Deixa eu olhar aqui na floresta! Tá vazia a trilha! Não tá lá! Olha de novo, Fê! Não tá lá! Tá vazia a trilha! Ela sumiu dali! Eu não acredito! Gente, eu vi alguém passando! Eu vi alguma coisa ali! Eu vi alguma coisa passando pra lá! Eu também vi! Mas o que? Onde agora? Calma, 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 calma! Calma, calma! Calma, calma! Olha esses barulhos! Calma! Escuta! Gente... O que é isso? Gente, ela tá batendo na filha dela! Ela tá batendo na filha dela! Bate nela, quietinha! Ela tá batendo na filha dela! A gente deve ajudar o filme! Ela tá batendo na filha dela! O que a gente vai fazer? Calma, calma! Ela tá batendo na filha dela! Gente, ela tá enrolando ela! Ela tá enrolando ela! Ela tá enrolando ela! Fala baixo, Arequina! A menina sem nome é a vilã mais alta que existe, ela é mais alta que o Iti. É, eu tenho medo dela. Ela tá machucando a filha dela lá, ela tá tentando se defender. Ela tá batendo na filha dela. Olha que... O que a gente vai fazer? Não, 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 não. Já sei, já sei, já sei, já sei. A filha dela deve achar que a gente é tipo, é vilão, eu tenho um presente na minha casa. A gente pode trazer um presente pra ela agora, agora, tem que ser já. Tá, tá. Galera, eu vou buscar um presente pra ela. Então, vocês lerem que a gente salve a filha da menina sem nome da mãe dela que tá batendo nela. Deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Olha lá, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.